O texto bíblico que está em foco, ele nos relata uma história, ou melhor, uma chamada do homem que mais escreveu a Bíblia. Estou falando do apóstolo Paulo e esse texto marca exatamente o apostolado desse homem. A Bíblia fala, Johnny, que Deus chamou o décimo terceiro apóstolo, depois que o projeto ou o plano de salvação tivesse acontecido. Deus chama esse homem e quando esse homem agora começa a viver uma vida debaixo dos caminhos e das diretrizes que Deus tinha falado para ele, muitos irmãos da casa dele, evangélicos, se levantaram e não quiseram aceitá-lo como apóstolo, até porque quem tinha escolhido os apóstolos a dele tinha sido Jesus em vida, mas em vida também ele escolheu o apóstolo Paulo. Quando ele começa a vivenciar aquilo que Deus tinha programado para ele, Pedro, que foi o homem que Deus instituiu para ser uma rocha, para exatamente ser o maior pastor da igreja de atos dos apóstolos, ele não entende, ele fala, olha, você não pode não, não está pensando que você é quem, rapaz. Eu andei com o mestre, eu comi com ele, eu estava lá na última ceia, eu vi ele sendo e você, só que Paulo tinha sido escolhido e chamado pelo mesmo Jesus, só que em épocas diferentes, em anos, de repente num tempo diferente, anos da frente, só que foi difícil cair a ficha dos apóstolos, que eles não eram a última Coca-Cola do deserto, foi difícil se eles entenderem, Rony, que o Deus que tinha convocado eles, também estava convocando outras pessoas. Foi difícil eles entenderem que existia um projeto, um propósito e esse propósito era exatamente cristocêntrico, aonde Cristo estava no centro e não os apóstolos. O apóstolo Paulo, ele entende tanto isso, que ele escreve em Efésios capítulo 3, versículo 12, ele diz, olha, no qual nós temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Eu tenho três revelações, são três palavras que vai mudar a tua história essa noite, aleluia. E é exatamente o propósito que Deus deu aos apóstolos. Deu aos discípulos e o apóstolo Paulo entendeu e foi o único que escreveu sobre isso. Ele veio depois, mas foi o único que escreveu e outra, escreveu mais que todos eles. Deus, você não entendeu, Deus está dizendo que está por vir, é tão grande, tão grande que vai marcar até a tua história. O que você viveu foi, não, você não entendeu, vou repetir. O que você viveu foi até um momento bom, o que você viveu foi até uma revelação de Deus que está acontecendo, mas Deus está dizendo que o que Ele vai fazer na tua história vai ser tão grande, tão grande, que quem até já está habituado em ver, vai espantar e vai falar, só Deus é o Senhor na vida dEle. Ousadia, acesso e confiança. Ousadia, acesso e confiança. Ousadia, acesso e confiança. Vamos nos três, todo mundo junto. A ousadia está interligada à palavra decisão. Ousadia é algo que nós tomamos para fazer algo que todos acham que nós não somos capazes de fazer. A ousadia acontece porque, isso é muito forte, existe uma barreira, Joelso, porque existe uma dificuldade. Porque se não tivesse dificuldade nem uma barreira, não precisaria ter ousadia. Mas quando nasce, quando aparece uma barreira, é necessário ter ousadia para superar aquela barreira, você não entendeu. Quando chega um gigante, é necessário ter ousadia para derrotar o gigante. Quando surge um problema, é necessário ter a ousadia para aquele problema ser resolvido solucionado. A ousadia é algo de Deus, mas a ousadia só acontece porque existe um problema, porque se não houvesse problema, se fosse tudo fácil, ninguém precisaria ser ousado. E eu vou te provar na Bíblia que a ousadia é algo de Deus. Deus está à procura de servos ousados. Deus está procurando pessoas que olhem para o natural e falam, vai dar tudo errado. Está todo mundo falando que não vai dar certo, mas eu tenho ousadia para profetizar que a vitória é certa. Eu tenho ousadia para tomar posse daquilo que Deus me deu. Eu vou te provar, olha para mim, eu não vou pregar hoje, eu vou só profetizar. A Bíblia fala sobre um homem, Pedrão. Pedrão, aposta no Pedro, você sabe que foi escolhido por Deus. Vou falar rápido. Que para mim não passar os 25 minutos, ó, Pedro ele chegou ao missionário Maninho. Estava lá na sua empresa pescando, de repente ele poderia ter uma empresa, poderia ter algumas ramificações, onde ele vendia redes, onde ele consertava barcos, mas ele trabalhava na área da pesca, vivia na sua própria pesca. E agora a história bíblica diz que quando ele está, aleluia, vivendo lá, trabalhando, vem alguém, e todos, alguns achavam que ele era o Messias, e outros até hoje não acreditam que ele é o Messias. Ele chegou lá, e quando ele chega lá, ele chama aquele homem e fala, Pedro, a partir de hoje eu vou mudar a tua história. A partir de hoje, Pedro, aleluia, você não vai ser mais pescador de peixe, e sim vai ser pescador de almas, de homens. Ele olha e fala, Pedro, hoje eu vou, é, aleluia, usar aquilo que você tem experiência para o meu milagre acontecer. Eu vou te explicar, Pedro, ele sabia muito bem o que era pescar, Jesus falou, então vem cá, você vai ser agora pescador de homem. Levanta a mão, porque já foi a primeira profecia dessa noite. Deus está dizendo que ele não vai trocar a tua área para precisar te abençoar. Aquilo que está na tua mão, Deus vai fazer prosperar, Deus vai fazer crescer, Deus vai dar solidificação àquilo que ele te deu. Ele pega a missionária Deise. Entendamos isso. Ele convoca Pedro. Pedro tinha um temperamento que nem o meu. Pisasse no meu calo, o bicho pegava, né, baral? Pastor Tony, não é isso, pastor? Ele tinha um temperamento bem parecido do Júnior Baiano. Se pedalasse na frente dele, ele bandava. Ele tinha um temperamento, irmão, igual o do Romário. Igual o do Bebê. Ó, o Bebê era tranquilo até, né, mas o Romário não. Gingou para ele, ele vinha de voadora. Pedrão era assim, Joelson. Temperamento muito forte. Prova cabal disso. Vem um homem que estava na escola de profetas, para tentar querer prender Jesus. Estava tudo errado ele, Malco. Foi tentar prender. Pedro tirou a bainha da espada e cortou a orelha dele. Pedro estava há três anos na maior faculdade, no maior discipulado, com Jesus. Mas ele não andava armado. Sabe o que é isso? Pedro precisava entender que a força humana não é nada diante da força de Deus. Ele andava com Deus, mas ele não tinha entendido isso. O pregador não entendia. Tem gente que está aqui hoje e está acreditando no advogado. Está acreditando no contador. Está acreditando no empresário que vai vir para ajudar a empresa dele para não falir. E não entendeu que, aleluia, a solução, ela vai vir de Deus, não é da terra, não. Não entendeu que o maior, aleluia, que o maior socorro não é humano, não é terreno. É sobrenatural. Pedro está lá. O temperamento dele, forte. Só que a Bíblia fala que chegou um momento em que Pedro, ele mostra uma qualidade. Patrícia, a qualidade de Pedro me chamou muita atenção. E eu também tenho essa qualidade. Deus me deu. Depois que eu entendi isso, essa palavra no monte, Deus me deu essa qualidade. Sabe qual foi? Ousadia. São três palavras. Ousadia, acesso e confiança. Só vou falar sobre essas três palavras hoje. Ousadia. João El, você quer ver? Pedro estava lá no barco. Aposto que o pastor Otônio pregou sexta-feira parecido com isso. Ó. Pedro estava no barco com o discípulo. Já tinha tido aquela primeira... no mar, né? Para chegar na Galiléia. Já tinha tido isso tudo. Jesus já tinha dado a ordem ao vento. Eu aprendi algo muito forte. Que vento não tem orelha. Mas vento escuta. Jesus, quando profetizou, não falou Deus. Não. Ele falou, vento, para. Eu aprendi isso com o pastor de vocês aqui. Sexta-feira. Foi muito forte. Ó. O vento parou. Já tinha aprendido tudo. Já tinha passado pela... Como é que diz? Quando a pessoa acaba pelo estágio. Já tinha passado pelo estágio. Aí Jesus fala assim, ó. Vou provar ali de novo. Entra todo mundo no barco. Atravessa o mar. Passa para o outro lado. Eu vou ficar aqui orando no monte. Depois eu encontro vocês. A Bíblia diz, olha para mim. Que eles entram no barco os doze. Eles começam a andar. Quando eles chegam. Lá no centro. Vem outra tempestade. É a segunda já da Bíblia. Só que Jesus não estava no barco, João. A tempestade vem. Para querer derrubar aquele barco. A tempestade era tão alta, o missionário a Deise. Que a Bíblia diz. Que os discípulos tiveram medo. Eram doze pessoas escolhidas a dedo. Eles tiveram medo. Estavam lá as doze. Todo mundo com medo. Para acabar com medo ainda. Quando eles olham assim para o mar. Vem alguém. Andando por cima das águas. Em vez dos crentes fazerem o que vocês estão fazendo. O medo era tão grande lá. Que os doze olham. E tem mais medo ainda. Você não entendeu. Você está rindo. Mas está acontecendo isso com você. Está numa prova danada. Você olha. E é Jesus que está querendo fazer algo na tua vida. E você está se acovardando. Jesus está se aproximando. Só que a luta é tão grande. A prova. Ela é tão aleluia. É alta. As ondas. Elas são tão fortes. Que quando você olha para aquele que pode dar uma solução. Você sente medo. As inversões. Os valores foram invertidos. Na prova. Escuta isso. Nós perdemos. Às vezes. A certeza daquilo que é certo. Ou daquilo que é errado. Então. Estão lá os doze discípulos. Quem está me entendendo. Diga glória. Eu estou devagar assim irmão. Não se preocupa não. Tá. Estou pregando bem devagar assim. Porque eu não quero essa noite. Porque se eu começar a gostar muito da mensagem. Eu fico falando aqui uma hora e meia. Eu quero começar a orar logo por milagres. Porque Jesus vai fazer milagres aqui hoje. Ele chegou aos doze discípulos. Pedrão. O brabo. Olha para Jesus. Olha a ousadia dele. Olha para Jesus e fala. Se és o mestre. Permita que eu ande por cima das águas. Olha aqui para mim. Estão todos lá no barco. Com medo. Pedro também. Mas Pedro tem ousar. Não. Não. Está muito fraco. Olha para mim. Não deixa que nada tirei sua atenção agora. Pedro tinha ousar. Pedro está lá no barco. O barco balançando para um lado e para o outro. Olha para mim. Olha para mim. O barco balançando para um lado e para o outro. Todo mundo está com medo. Vem Jesus. Pedrão se levanta e fala. Olha se você. Se o senhor é o mestre. Fala que faça que eu ando por cima das águas. E chegue até o senhor. Olha Jesus. Crê. Se crê vem. Pedro está lá. Estão os doze no natural. Dentro do barco. Só que o natural tem horas. Tem horas que o natural, Joelso. Não é sólido. Tem horas que o natural balança. Tem horas que o natural não é aquilo que Deus quer que nós estejamos. E Deus está. Aleluia. São os doze discípulos, pastor Tony. No natural. Vamos fazer aqui uma linha. A parte branca é o barco. E a parte preta já é a água. Estão lá os doze. Jesus fala. Se tem fé, se tem ousadia, vem. Pedro fala. Eu tenho. Eu posso até afundar. Mas eu tenho ousadia. A Bíblia diz que Pedro vai. Pega o primeiro pé. Coloca para fora do barco. Quando ele bota o pé na água, não afunda. A Bíblia diz, pastora, que em vez de ela afundar, é o solo. Aleluia. A água é sólida. E tem outra. Se o barco estava balançando, era porque a água estava mexendo. Mesmo a água mexendo, Pedro não estava afundando. Pedro, bota um pé. Ele vê que não afunda. Bota o outro. Vê que não afunda. Ele começa a andar. Olha para mim, porque eu já vou profetizar essa noite. Levanta a mão, porque já vai a profecia. Deus está dizendo que Ele vai fazer você andar em lugares em que ninguém vai acreditar. Se tiver ousadia, vai sair do natural para viver o sobrenatural. Olha só. Viver natural, qualquer um vive. Só pregar 150 mil, comprar uma lancha e andar. Se tiver dinheiro, pega empréstimo do Banco do Brasil, mas vai. É. O Eike Batista pode comprar o que for. Aleluia. Eu estou cheio de Deus aqui, irmão. O dinheiro devem ser natural, mas na hora que vem a tempestade, eu quero vender por cima das águas. Não precisa ter dinheiro não, tá? Precisa ter ousadia. Se tiver ousadia e se decidir falar assim, olha, eu vou viver o sobrenatural. Vai todo mundo falar, você vai morrer. Está errado, vai afundar. Mas, perdão, tá? Eu confio nele. Se ele falou que eu podia, eu vou. Se ele falou que eu posso andar, eu vou andar. Eu não vou afundar. Levanta a mão, porque eu vou profetizar. Deus está dizendo o seguinte. Ele está deixando balançar. Ele está deixando a tempestade vir para você sair do natural e viver o sobrenatural. É só ter ousadia. Se tomar uma decisão hoje, e se for ousado, eu os vim, aleluia, eu vim profetizar baseado nessa palavra. E quem crê nessa palavra, diga glória. Que o sobrenatural vai ser o palco da exaltação de Deus na tua vida. Você não entendeu? Eu vou repetir desse jeito, vai ficar feio na foto. Deus está dizendo que o sobrenatural dele vai ser real. Alguém não vai acreditar. Mas Deus vai fazer você viver. Se quiser viver o natural, continua do jeito que está. Não é para todo mundo, não. Eu posso tirar o terno aqui? Porque já esquentou. Não é para todo mundo, não. Sabe por quê? Porque dos dois discípulos, só um andou. Essa mensagem não é para todo mundo, não. É por isso que tem gente que não deu glória. É por isso que tem gente que não sentiu nada, nem aquele arrepio. Não se preocupe, não. Mas para quem está recebendo de Deus, Deus está dizendo que vai viver o sobrenatural. Vai sair do barco. Vai sair do natural e vai viver o milagre de Deus. Ele anda. E quando ele começa a andar, maninho. Olha aqui, missionário. Ele está andando. Só que a tempestade é muito grande. E no momento que a tempestade é grande, o Johnny, todo homem se amedronta. Ele olhou e falou, eu vou afundar. E quando ele fala que vai afundar, ele afunda. Pastora Silvana. Eles olham. Pedro afunda. Jesus chega assim, ó. Perto de Pedro. Eu vou te explicar porque que Jesus fez isso. Jesus podia muito bem falar assim, Pedro, você afundou? Agora eu vou fazer algo aqui, Pedro. Você não vai afundar. Você vai flutuar. E Pedro subir para a água. Jesus não fez isso, não. Jesus fez isso aqui, ó. Segurou a mão de Pedro e, ó. Para você que está anotando, bota essa no Face. Quem tem ousadia pode até afundar. Mas sempre afunda perto de Jesus. Vai ficar no barco, o iceberg vai bater, vai afundar. Mas se sair do barco, e tiver ousadia para estar em cima das águas, vai chegar perto de Jesus. Irmão, quem está perto de Jesus nunca afundou. Pô, não. Pode afundar por um momento, mas morrer afogado, não morre. Ele estende a mão e levanta. Parece que eu vejo, Johnny. Parece que eu vejo, Rony. Os discípulos depois. Entraram no barco. O que Jesus quando chega, irmão? O diabo vai fazendo a festa até quando Jesus quer, tá? Mas quando alguém tem a decisão de convidar Jesus para entrar, o diabo tem que parar, irmão. Não adianta. Está lá, tem que testar. Jesus chega, acabou o evento, acabou tudo. Parece que eu vejo os discípulos sentados, Pedro todo molhado, ó, vamos conjecturar comigo. E é ruim eu tentar conjecturar aqui, porque o pastor Tônio é o mestre da conjectura. Ilustração, eu fiquei doido com ele lá, sexta-feira. Olha pra mim, ó. Parece que eu vejo discípulos todos molhados. Discípulos sentados, Pedrão molhado, Solucano, porque ele bebeu muita água. Os discípulos falando, rapaz, você é doido. Você é muito doido. Aí tem aquele mais chegado, você é muito burro. Por quê? Você é doido, cara? Sai do barco. Afundou. Quase morreu. Parece que eu vejo Pedro chorando, nem preocupado com isso. E falando o seguinte, é verdade. Eu afundei, tô todo molhado, quase morri. Pedro fala assim, ó, parece que, vamos conjecturar, Pedro fala assim, vou ficar um mês sem beber água. Tanto que eu bebi hoje. Só que andar em cima das águas, só eu e Jesus sabe o que é isso. Só o pastor Tônio entendeu, e eu vou repetir pra você não ficar feia na foto. Deus está dizendo o seguinte, vai ter experiências que Deus vai preparar pra você, que muita gente não vai acreditar, vão rir de você. Muitas pessoas vão falar que você é louca, que você é louco. Vai ter determinado momento que você vai até morrer. Até você vai achar que vai morrer. Mas a experiência que Deus preparou pra você, Ele não está preparando pra muitas pessoas não, tá? O que Ele está preparando pra você é só você, e Jesus vai saber o que é. Pedro estava falando, pode falar o que for. Aleluia. Lá atrás, Ele abriu o mar, o povo passou, mas lá em cima das águas, só quem sabe o que é isso, é eu, Jesus. Levanta a mão, porque eu vou profetizar. Deus está dizendo que Ele está preparando pra você algo tão grande, tão grande, que só quem vive o sobrenatural vai poder viver. Se tem alguém essa noite que quer viver o sobrenatural, economize dinheiro, economize roupa, economize alimento, mas não me economize o glória. Enquanto você está com a mão com o alto, Deus está pegando a tua mão e falou, você não vai afundar, você não vai afundar, você não vai. Todo mundo achou que você iria morrer. Alguém falou, é doida, vai afundar. E a situação é desesperadora mesmo. Se ficar no barco, o barco afunda. Se sair, vai afundar. Deus está falando. Foi o que eu falei semana passada, se correr o bicho pega, se ficar o bicho, corre pra cima de Jesus pra você ver. Tem ousadia pra isso? Tem ousadia, eu estou falando de ousadia, eu não me perdi na mensagem não, graças a Deus. Estou falando de ousadia. Se você tiver ousadia essa noite, eu estou falando aqui, eu vou falar que nem o pastor Tony falou de Elias. Ele falou assim, em que Elias profetizou sem Deus mandar. Hoje eu vou profetizar porque Deus está mandando. Eu sei se eu profetizar sem Deus mandar, acontece também, irmão, porque eu tenho vida com Deus. Consulta o teu Deus aí, pergunta a Ele sobre a minha vida. Eu faço isso. Deus está mandando dizer aqui para os servos dEle. Se você tiver ousadia essa noite, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais a sua história vai ser a mesma. Eu quero começar a fazer diferente hoje. Eu vou esperar o final para eu começar a entregar os mantos de Deus. Estenda a sua mão. Estenda a mesma, assim. Não estou com vergonha, não. Jesus falou assim, Maico, enquanto ela estende a mão dela, Jesus falou para mim, que Ele é o Senhor que pega pela tua mão e te diz, você não vai afundar. Não vai afundar. Houve alguns questionamentos na quinta-feira passada. Algumas perguntas. Eu estou vendo um horário aqui, Deus está falando comigo um horário. Dezoito horas e seis minutos. Houve um questionamento muito forte com Deus e tu falou, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como sair. Deus está dizendo, tenha ousadia, avança. Avança. Porque enquanto você avançar e essa igreja glorificar o meu nome, a vitória chega na tua vida. Não, irmão, está muito baixo. Avidentegridx, eu não sei o que vai afundar, você vai afundar.